Não Brinque de Amor Comigo Mas se vão com o vento Os atos são mais importantes E mais convincentes Há tempos deixamos a fase De adolescentes Amor, eu preciso ancorar E o porto seguro Não posso ver meu coração Dando gritos no escuro Por isso me diz Se eu sou Seu amor de verdade Não dá pra viver esperando Pela sua saudade Vem Vem pra ficar de uma vez Eu te quero a toda hora Amor, não vai embora Amor, não vai embora Vem Tira a solidão de mim Fique aqui, não vai embora Seu lugar é nesse coração que chora Amor, eu preciso ancorar Estar em um porto seguro Não posso ver meu coração Dando gritos no escuro Por isso me diz Não vai embora Não vai embora Amor, não vai embora Não vai embora Não vai embora Vem Vem Tira a solidão de mim Fique aqui, não vai embora Seu lugar é nesse coração que chora Vem 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 pra ficar de uma vez Eu te quero a toda hora Amor, não vai embora Amor, não vai embora Vem Vem Vem